Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um Deathmats aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, esse Deathmats aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu tô escolhendo o jogo aqui, Capitalist Lab pra vocês, um jogo que eu acho maravilhoso, vocês já devem conhecer aqui no canal, se você acompanha o canal. Se você é novo no canal, tá assistindo isso aqui, não sabe que jogo que é, vou deixar no card aqui em cima, galera, uma playlist de uma jogatina que eu fiz desse jogo aqui, explicando passo a passo. E basicamente lá eu investi na parte de construção civil, eu fundei o nosso próprio banco, então o nosso banco nos financiava, enquanto nós ganhávamos dinheiro, alguma coisa parecida com isso. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes das coisas, tá? Deixa eu vir aqui em incorporações, eu tenho um monte de subsidiários aqui, tá vendo? Deixa, acho que aqui fica um pouco mais fácil de ver os nomes, tá vendo aqui em cima, galera? Então, cada uma dessas subsidiárias é um dos meus apoiadores, ou ele é um padrinho do canal, ou ele é um membro aqui do YouTube, ou ele é um sub lá do canal roxo, né? Da plataforma roxa, que não pode ser dito o nome aqui, mas enfim, onde se tem live streams e tudo mais, todas as sextas e sábados a partir das 19 horas. Vocês devem saber qual plataforma que eu tô falando, de qualquer forma, todos os links estão aqui na descrição. Então, pra você participar do Deathmatch, basta você contribuir com o canal financeiramente de alguma forma, tá? Todo mês eu faço um sorteio, eu faço essa jogatina, eu faço essa partida aqui, esse Deathmatch, e o ganhador daqui vai poder escolher um jogo de uma lista de mais de 100 jogos que eu passo pra ele. Tudo bem, galera? Então, todo mundo tá aqui, tá? Com exceção, acho que ficaram algumas pessoas aqui fora, e as pessoas que ficaram fora, o que que eu fiz? Isso por causa de um problema aqui do jogo mesmo, o jogo não me deixava mais criar subsidiárias, tá? Então, quando ele passou a fazer isso, eu peguei e comprei empresas que tem mais ou menos o mesmo caixa, a mesma quantidade de dinheiro em caixa, que as subsidiárias que eu fiz, subsidiárias, subsidiárias, meu Deus, não consigo falar, galera. As subsidiárias que eu fiz, tem 20 mil em caixa, e a maior parte das empresas aqui que comprei tem 21 mil, 22 milhões, aliás, milhões, galera, ou 18 milhões, tá? Basicamente isso, tem uma empresa que sai aqui da caixinha, que é essa Alpha Cyclone, mas ela não tá representando ninguém, tá? Só pra deixar claro. E pra vocês não falarem que eu roubei também, vou deixar aqui, ó, olha só. Aqui na tela, isso aqui dá pra você ver quem representa quem. A Arrow Corp representa o Victor, a Mutual, o Sr. Black, isso aqui é da parte de subs lá da plataforma roxa, tá, galera? Agora, a Ideas representa o André Randon, tá, o André Randon, a Top Notch, o Pa Ferreira, a Skylderson, etc, etc, etc. Todos os demais que não tem esse nomezinho aqui na frente, quer dizer que eles estão representados por uma subsidiária dentro do jogo. Sim, você só pode ter 30 subsidiárias, esse é o problema. Então, ok, vocês já viram aí como é que tá. Cada um desses caras, galera, uma coisa extremamente importante pra vocês saberem também, tá? Cada uma dessas subsidiárias, cada uma dessas empresas que eu acabei adquirindo aqui da IA, elas têm um CEO. E geralmente esse CEO, ele tem alguma característica aqui, alguma expertise. Ele é melhor pra fazer determinadas coisas. Então, o que vai acontecer aqui, galera, por exemplo, o cara do Fabio Ferreira aqui, ele tem indústria, pesquisa e desenvolvimento, marketing e gosta de automóveis, tá? O que que acontece, galera? O que que vai ser o Death Master desse mês? Eu vou deixar o jogo rodando aqui até mil, até dois, nós estamos em 1900, what? Essa data aqui tá errada, né? Normalmente você começa em 1990. Mas eu vou deixar o jogo rodando por 10 anos, tá? Vou falar assim que fica melhor. Por 10 anos. E nesses 10 anos, a empresa que tiver maior valor de cap, maior market cap, e dá pra ver isso aqui, ó. Relações da corporação. Cadê? Eu não quero o balanço, eu quero o market cap de cada empresa. Toda empresa, ela tem um market cap, tá bom? Tá vendo? E eu quero olhar, eu vou olhar pro market cap dessa empresa aqui, na visão dá pra ver melhor. O valor líquido da minha empresa é 10 milhões, o valor líquido dessa aqui é 20, 20, 20, 20, tá vendo, galera? E a maior parte aqui, das empresas que eu comprei, também tem o mesmo valor líquido, com exceção daquela lá que eu comentei, tá? Então todas elas tem o mesmo valor líquido aqui. Então dado esse valor líquido, galera, tá? A empresa que tiver o maior valor líquido, vai ser a empresa campeã, vai ser a pessoa que vai ganhar. Ficou um pouco longa essa introdução aqui, mas é porque é o primeiro Death Master que eu faço usando o Capitalist Lab. E provavelmente eu vou fazer mais alguns, então perdi um tempo a mais aqui. Se você não conhece os outros Death Master, dá uma olhada aí na playlist de Death Master aqui no canal. Vai ver outros jogos que eu acabei utilizando. E se você tem alguma sugestão de algum jogo pra ser utilizado aqui como no Death Master, por favor, deixa aí nos comentários também, tá, galera? Então vamos lá, eu vou usar aqui velocidade 5 e vamos ver no que vai dar, galera. Será que vai dar bom? Boa sorte a todos aí, todos os envolvidos, tá? Vamos analisar o centro aqui. Provavelmente eu vou mexer aqui enquanto estiver no Fast Forward, galera. Let's go, baby! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Infelizmente não, na verdade, felizmente nós temos que fazer isso Não é uma empresa com maior louco, não é uma empresa com maior receita, não é uma empresa com maior caixa Nós criamos a empresa com maior valor líquido, o valor líquido lá que eu mostrei para vocês Nossa empresa, não sei se vocês se lembram, nós saímos mais ou menos de 8.3 bilhões de valor E nós subimos aqui para 9.2 bilhões de valor, isso porque, na verdade, em questão de caixa Por quê? Porque as nossas empresas foram pagando dividendos e coisas desse tipo foram acontecendo O que é bem interessante desse jogo é a parte de ações que é bem desenvolvida Então vamos lá galera, eu vou passar aqui rapidinho também, para vocês terem uma ideia Mas aqui, o Caio está com 342, nós temos o Guilherme que está com 89, o Kelson com 117 Então, por enquanto, o Caio está ganhando Eu acho que eu passei por alguns aqui, o Metal com 17, o Metal não evoluiu muito bem nesse jogo O Bruno Carvalho com 16 368, 368, o Black, então o Black melhor do que o Caio aqui, o Black é o campeão por enquanto Então, o Felipe com 94, 246, o Bolter, foi bem mas não tão bem O Asp com 104 milhões, o Davi com 52, Comedinha com 91 Gusta Games com 213, Fábio Sequeira com 205, Gustavo Lealart com 110 Pereirão, nosso querido aí, 407 milhões, é o que está na frente, né? A empresa dele valorizou muito, depois a gente olha Depois nós vamos olhar os detalhes do campeão aqui, tá galera? Eu vou deparar com 28 milhões O Zeta Group, tem que ver se ele está representando alguém com 287, mas ainda não é o suficiente Nupon Intercepts com 270, Game on Max com 442, é maior do que o Black, não é? O Black tinha menos que isso, certo? Black com 368, na verdade era o Pereirão com 407 Era aqui, Game on Max, 442, é o que está na frente Highlander com 378, o Highlander dominou por muito tempo as empresas também, mas não foi o suficiente Bom, Game on Max está ganhando, tá? Vou deixar claro O Aguas com 77, não é o suficiente O cara que ganhou foi o Game on Max, certo? Com 442 milhões, ele com certeza está na frente Vamos dar uma olhada em quais produtos ele estava fazendo Carne de frango, carteira, chinela, câmera, impressora, internet security Jaqueta de couro, mobile, sorvete, spreadsheet, software, stuffed toy e sweater Mas a maior parte do lucro dele vinha aqui da spreadsheet, né? Olha a barra, o tamanho da barra 131 milhões só nos produtos aqui no estilo Excel, coisas desse tipo, né? E em segundo lugar, os fones mobile Então é isso, o Game on Max é o vencedor desse Deathmatch Olhamos os detalhes aqui, bem interessante Vamos inclusive dar uma olhada nele Quem é o CEO dele O CEO dele é esse cara aqui E esse cara, ele tem pesquisa e desenvolvimento Então faz sentido ele ter desenvolvido aquilo lá E comunicação, faz sentido também o mobile phone Galera, espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi um episódio um pouquinho diferente Deu muito trabalho para gravar Mas realmente espero que vocês tenham gostado Se você gosta do Capitalist Lab, deixa aí aquele like E peça por série aí Eu estou faminto para jogar alguma série desse jogo maravilhoso aqui Meu nome é o Maka, mas que é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais Tchau, tchau